Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima E eu sou Moisés Dantas Nós estamos juntos para fazer o Evangelho Onlar Jovem com o tema Os Jovens e os Grupos Sociais O tema hoje promete, totalmente atual e com certeza vai tocar também o seu coração Para começar, nós vamos fazer um pequeno preâmbulo com uma mensagem do Deolindo Amorim que foi tirado do Anuário Espírita de 1976 e parece que o texto é totalmente atual acompanhe com a gente As mudanças sociais provocam novos estilos de vida e consequentemente novas formas de procedimentos É uma observação comum e por isso mesmo não se precisa de muita argúcia pois a própria vida cotidiana já é suficientemente para nos demonstrar que é assim mesmo O movimento espírita que não é um movimento à parte nem constitui um grupo fechado evidentemente não poderia deixar de receber certa influência das mudanças sociais É uma contingência inevitável precisamos, pois, compreender o fenômeno de nossa época e nos situarmos com equilíbrio Claro que os nossos princípios não podem ser arrastados de roldão pelas torrentes inovadoras como se fossem castelos de areia Nossas convicções têm fundamento em fatos até hoje não desmentidos pela experiência histórica Assim como nossa filosofia de vida não depende das circunstâncias ou das eclosões sociopolíticas E tanto isso é exato que a estrutura filosófica do Espiritismo já atravessou mais de um século passou por duas guerras mundiais acompanhou transformações profundas e graves na ordem social, cultural e política mas não perdeu sua consistência nem se enfraqueceu Então, queridos irmãos, nós vemos que o Espiritismo é essa doutrina que acompanha o tempo e que acompanha as mudanças mas sem nunca perder a sua essência E hoje nós vamos discutir justamente o comportamento do jovem espírita diante dos grupos sociais a família, a escola as outras religiões os movimentos sociais as redes sociais Então, nós vamos dar voz e vez aos nossos jovens que estão aqui nós vamos pedir primeiramente para que eles se apresentem e aí nós vamos começar a nossa discussão Boa noite, meu nome é Letícia Boa noite, meu nome é Ana Paula Boa noite, meu nome é Milena Juliana Boa noite, meu nome é Júlia Boa noite, meu nome é Ivo é um grande prazer estar com vocês aqui essa noite Obrigada Então, vale salientar que esses jovens fazem parte todos do Centro Espírita Diogo de Vasconcelos Exatamente E nós estamos aqui com esse projeto de conversar um pouquinho com eles sobre esses temas e antes da gente dar prosseguimento a gente vai fazer a nossa prece Exatamente Então, quem se habilita? Democraticamente aqui Vamos fazer Pronto, vamos lá Nosso irmão Igor vai fazer a prece por todos nós Muito bem lembrado Obrigado Deus Pai Deus Pai Cristo Jesus Te agradecemos mais uma vez aqui Reunido entre amigos Para a discussão do Evangelho Esse tema tão importante De relevância para nós A sociedade E principalmente os jovens Este tema Que vem Que nos influi Diretamente Com nossa família Nossos amigos Nosso trabalho Nossa escola Agradecemos Senhor Por esta oportunidade De estarmos aqui Reunidos E assim seja Graças a Deus Então a gente vai aqui Para começar o debate Para a gente se entumar mais A gente está entre amigos aqui Eu queria pedir Que brevemente Cada um falasse Como foi que chegou Nesse grupo social Nesse movimento espírita Como foi que chegou Na casa espírita A gente pode começar aqui No sentido horário Pode ser Eu comecei diretamente Com a influência dos meus pais Eu tinha 12 anos apenas Faz um pouco de tempo já Mas comecei um pouco Influenciado por isso Em busca de um algo a mais Em busca de uma resposta De algumas perguntas Que outra religião Que eu frequentava Não me dava Então a partir desse Despertar Podemos dizer assim Me teve a necessidade De entrar na doutrina E assim hoje Ainda continuo Aí você trabalha Com quem no Diogo? Qual a sua? No Diogo Hoje eu faço parte Da equipe de música Sou responsável Pelo controle De som Instalação E tudo mais Luz e som Podemos dizer assim Na casa Que bom Acho que posso dizer Uma época da minha vida Que eu escolhi Continuar no espiritismo E no Diogo Vocês estão desenvolvendo Que atividade agora? No Diogo A gente participa Da mocidade De lá Onde a gente tem Trabalhos Na comunidade Associado com o centro espírita De Jesus de Nazaré E também fazemos Fazemos outros trabalhos Voluntários Tu também? Também Nós somos voluntários Do Grupo do Sol Que é o Serviço Astensivo da Luz Que trabalha Com portadores de câncer E outras E outras E também trabalha Na biblioteca Do Diogo Legal Bom, só pra constar Eu já nasci no espiritismo também Eu também nasci no espiritismo Mas como é A gente sempre tem Um momento despertado Das nossas Das nossas próprias convicções Exatamente Então pra você Eu também nasci no espiritismo Mas a permanência Deu desse processo Dessa vontade De querer ir pro centro espírita Não ir só porque O pai disse Tem que ir E sim por estar bem Aonde está Por se sentir Perticente daquele lugar Se identificar Com a proposta do trabalho Né E no Diogo A gente Como a Julia já falou A gente desenvolve Todos esses trabalhos E eu e a Juliana A gente tem um trabalho Mais específico Na distribuição E na orientação Terapêutica da casa Com todos os assistidos Que buscam a casa Como as meninas falaram Também participo do Diogo Há 15 anos Eu cheguei no espiritismo Pela influência Dos meus pais E permaneci nele E pretendo continuar Por ser uma doutrina Que Ela norteia A minha vida Nos diferentes âmbitos Por onde eu chegar Eu tenho uma referência Da doutrina Para permanecer nela Ela me orienta Bom Eu não posso dizer Que eu nasci De extremismo Tive outros Conceitos De outras religiões Mas meus pais Eles começaram A frequentar Então daí Surgiu em mim O querer Uma curiosidade De saber como era Então daí Então Comecei a frequentar Um pouco Fiquei um pouco Em cima do muro Até que eu cheguei Um momento Que eu acho Que tudo é no seu tempo E no meu tempo Eu decidi Que era o que realmente Eu queria Hoje eu faço parte Da minha escrita Diogo Vasconcelos Também faço parte Da Mocidade Espírita Sou também Voluntária Do Grupo do Sol E estamos aí Legal Então como nós sabemos O primeiro grupo social Que nós participamos É a família Então em relação A família pessoal Qual é a impressão Que vocês têm Assim A vivência Com os familiares Mais próximos Mais distantes Algum testemunho De algum amigo De vocês Ou alguma coisa Por exemplo Que tenha acontecido No Diogo Alguma reconciliação Que vocês viram acontecer Agora é com vocês Vamos falar agora Sobre família Eu acredito que a família É bem interessante Pelo fato de que É a nossa primeira escola Desde que a gente nasce Tem o nosso pai Tem a nossa mãe E desde os nossos primeiros Suspirar A gente vem aprendendo A como lidar Não com a sociedade Mas com esse grupo Eu aprendo a lidar Com minha mãe Aprendo a lidar Com meu pai Com meu irmão Se eu tiver E tudo mais Então É uma escola Que o pessoal diz Ah o mundo é uma escola Mas antes de tudo Acredito que a família Venha orientar Venha ensinar Um algo a mais Para se viver Ainda nesse contexto Da família Eu muito Assim Antes de eu ir Para o Diogo Eu tinha assim Ah meu Deus Eu não vejo a hora De completar a minha idade Para ir embora Dessa casa Ter minha vida Ter meu lugar Né E quando Eu fui para o Diogo Diante dos trabalhos Eu fui Venho buscando Essa consciência De que eu vim Para viver Em família Mesmo que seja Por um tempo Por uma experiência Que faz necessária Dentro do meu plano Reencarnatório Né Que não é Simplesmente Uma necessidade Mas sim É uma necessidade Também De aprendizado De novas conquistas De aprender A lidar De respeitar E compreender O meu pai Minha mãe Meus irmãos Nesse exercício De sentar Nessa cadeira De compreender E buscar Não ser compreendida Eu acho interessante Uma frase De Joana de Anjos Que ela fala Que a família É a célula Mater da sociedade Que tudo Que se move Dentro da sociedade Pode ser Controlado E exercido Dentro da família Então qual O ponto de vista De vocês Será que a gente Pode realmente Resolver Problemas sociais Através da sociedade Ou através da família É porque Uma coisa que eu ouço Muito Principalmente No movimento espírita É falar Que todos nós Somos irmãos O que está correto Mas eu acho Que as pessoas Que vêm na minha família Os irmãos Que eu tenho Na minha família Então é com eles Que eu tenho Que consertar Então eu penso Que eu consertando Ou convivendo Mais nessa existência Ou a primeira Eu não sei Com essa família Que eu tenho Eu posso conviver Com a sociedade Então é como Se fosse O reflexo Do mesmo jeito Que não adianta De nada Eu tratar O meu irmão Que está fora Da minha casa Bem E chegar em casa E tratar o meu irmão Que é o que eu venho Para consertar Que eu venho Para conviver Nessa existência E não Não agir Corretamente Eu penso Que é essa A relação que tem Entre a família E a sociedade Aí Nisso mesmo Que a Juliana Falou Quantas vezes Em momentos Na escola Em diversos lugares Eu precisei De dizer Eu tenho que ir Para casa Eu tenho que É ali Que eu vou ter Um conforto Que eu vou dizer Aqui eu estou Eu estou protegida Aqui eu posso dizer Eu sou eu Né Fora Da sociedade Mas vivendo Em necessidades Diversas Que eu já Experienciei Né Em conflitos Na escola Amigos Sei lá Tantos momentos E em casa Eu pude ter Minha mãe Meu pai Dizer Isso passa Não se preocupe Não Né Que foi Fundamental Né Vem sendo Fundamental Na minha vida Legal Obrigada Então gente Vocês gostariam De falar mais Sobre a questão Familiar Bom Como as meninas Já falaram Comigo também Ressaltou Família é a base Então nada Por acaso Se eu vir nesse Processo reencarnatório Como a Juliana falou São com essas pessoas Que eu vou ter que Buscar me harmonizar E como é que eu vou Buscar me harmonizar É buscando Tratar bem Vencer nas indiferenças Porque Cada Folha de uma obra É diferente da outra Então eu tenho Na mão eu tenho Cinco dedos Nenhum é igual ao outro Na família Pode ter duas Três Quatro pessoas Cada um Pensa de uma maneira Diferente E essas maneiras Elas vão ter que ser Vai ter que haver Aliás Uma maneira De poder haver Uma compreensão Quanto a isso É que muitas vezes A gente Eu né Em casa Tenho É pessoas Que não convivo bem Mas Amigos Que São mais Irmãos Mas se É com aquele Grupo Que eu vim Que eu tenho Que exercitar Interessante Então Dentro dos grupos Sociais Como nós Vimos agora O primeiro Que nós Entramos na terra Pelas portas Do nascimento Da reencarnação É a família E logo depois A gente Já tem que encarar Um outro Grande grupo Que é A escola O ensino Fundamental A infância O jardim da infância Aquelas coisas todas E eu gostaria Assim A escola Depois Eu Como eu nasci No espiritismo Aí eu passei A primeira Segunda Terceira Quarta série Na quarta série Uma ficha De tratamento espiritual Uma orientação De uma casa espírita Aí tem meu nome Meu Deus Eu me desesperei tanto Meus amigos Iam saber Que eu era espírita E aquilo Pra mim Foi Terrível Eu não vou ter mais ninguém Eu vou ficar sozinha E foi um processo Que hoje eu posso dizer Ah, eu sou espírita Qual o problema Tratar isso Com tranquilidade Mas Foi um processo Uma caminhada Exatamente Eu pensei que assim Os primeiros contatos Com a escola Falando de mim Como foi a minha experiência Eu acho que Eu vivi muitos anos Na mesma escola E ao longo desse tempo Foi quando eu fui Construindo a minha personalidade Então Assim O fato que você falou De Deus ser espírita Fui criando também As minhas refeiças Não Escondendo Se alguém perguntasse Eu falava assim De um jeito De uma maneira mais Mas também Não chegava e falava Porque rola Mas assim À medida que eu fui Eu fui Houve um processo De construção E está havendo agora Nesse momento O processo de Demolição Fui construindo A minha máscara A minha personalidade As minhas Com defesas Assim na minha frente Para que Não desse de cara Eu sou Espírita E depois de um tempo Fui Estou Ainda Diluindo Sim Diluindo Para Agora Eu sou eu E Vamos se assumir É isso aí E aí tem um ponto Interessante Na escola Que assim Normalmente Ou entrar Na escola Ou numa nova escola Ou começar a vida Em si Escolar Há aquele trauma Aquela Aquela questão Do desapego A família A família mata A célula mata Sim Certo E a entrada Assim De um novo grupo E aí entra uma série De condições Que aí eu digo assim Não só numa escola Mas em qualquer outro grupo Que é a questão da aceitação E aí eu acredito Que seja um ponto Assim Bem forte Que Possa vir ajudar Ou vir atrapalhar É Na Entrada de algum grupo Por exemplo Se eu me aceito Se eu Tenho ciência Tenho a certeza Do que eu sou E do que eu quero E qualquer grupo Que eu venha entrar Sendo escola Trabalho Ou grupo de amigos Mesmo Eu tenho a minha personalidade Tenho o meu jeito Aí eu consigo Entrar com uma facilidade maior Exatamente Mas se eu tenho Essa personalidade Um pouco mais Podemos dizer assim Não tão definida Essa personalidade Que ainda dá informação Então eu vou entrar Achando Assim Buscando Ver O que é que ele Pensa de mim Será que eu estou certo Será que eu estou errado E aí dou margem Para N fatores N coisas Que me faça Vacilar Em algumas ações E algumas atitudes Isso tanto Criança Que está entrando No maternário No jardim E tudo mais Quando a pessoa Mais idosa Que tiver Mais experiente Que tiver Que vai entrar Num novo grupo Exatamente Acredito que isso aí É um ponto Bem interessante Para a gente ser Abordado E observar O outro olho Refletir Sobre isso Eu penso que assim Na infância Eu quando criança Antes de entrar na escola O meu mundo era Era a casa E o centro espírita Que eu frequentava Então eu não sabia Desse Até por conta da idade Eu não entendia E aí eu fui Quando eu entrei Nesse contexto social De escola Que aí Escola E os Assim Tipo Balé Essas coisas É todas as atividades Culturais Que as crianças fazem Exato Aí foi quando eu vi Que tinha esse impacto Aí vai Modelando Vai Eu acho que não é nem A questão de estar Em cima do muro De não saber a personalidade Mas é porque é uma criança Então ela está construindo ainda A personalidade Exatamente Também tem a questão Inclusive Dessa questão De quando eu entro No maternal Vou passando todas as fases Acho que pra mim Sempre foi um impacto Cheguei no maternal Não conhecia ninguém Aí passei um bom tempo Na escola Eu mudei de escola Pra mim foi outro choque Nossa Com certeza Porque quando eu chego Num grupo Onde eu não conheço Tem aquele receio Será que eu vou ser aceita Pelo jeito que eu sou Mas é comigo Eu falo Se eu sei o que eu sou E o que eu quero Eu vou em frente É isso aí Só que aí vem A questão melhor O amadurecimento As experiências vão se passando Eu já amadurecendo Isso não é só Chegar no Ensino médio Até na universidade Quando eu entrei Que eu cheguei assim Eu fiz Nossa Eu tenho aquele receio Eu me senti uma criança Normalmente Naquela coisa de É um novo grupo É um novo processo Que vai se seguir Uma realidade Exatamente E também tem a questão Toda influenciação A partir do momento Como o Juliano falou Que se entra Tem todas aquelas atividades Existe aquela influenciação Ah É assim Não se leva Aquela questão Do examinar Analisar uma situação Ter um senso crítico Quanto as coisas Ao redor Exatamente E nós sabemos Que na escola É onde a gente Constrói as nossas primeiras amizades Tem o primeiro contato Como é que foi Para vocês A questão De adquirir amigos Adquirir colegas Como foi É assim Para mim Para dizer a verdade É um ponto Eu acho até interessante De falar Porque assim Construir colegas Eu acredito Que é algo bem fácil Porque assim A gente está em contato Com algo comum Então assim Ah Eu estou estudando Com algum Colega de classe Tranquilo É um colega de classe Porque está todo mundo Naquela primeira série A Lá naquele grupo Então todos ali São meus colegas Caso Exceto Um que tenha Uma certa Rixa Alguma disputa Alguma coisa desse tipo Que não venha a entrar Já a questão da amizade Pelo menos no meu ver É uma questão Um pouco mais profunda E que aí Assim Necessita de um Uma vivência Um olhar Mais diferenciado Para essa questão Porque um exemplo Colega Todo mundo vai Chega na escola Brinca no recreio Intervalo Não sei o que Exatamente Todo mundo brinca Joga bola Tá bom Mas ali Terminou Bateu o sinal Terminou Cada um vai para os seus cantos Pronto Acabou aquele ciclo Exatamente E o amigo É algo a mais Vai terminar ali Aí diz Fulano Tô fazendo meus exercícios Vou estudar Bora brincar Saí Tudo mais Então fazer um ciclo mesmo Uma amizade em si Então assim Na escola É interessante É fácil fazer colegas A gente é rodeado De colegas De N salas N14 Então a gente é rodeado De colegas Porém assim É a primeira oportunidade Que a gente tem De fazer um ciclo de amizade Porque vai ter Algumas pessoas Que realmente Vai estar Dentro do meu perfil Dentro do que eu quero Então assim Algumas pessoas Podem vir a sintonizar E aí ser uma situação De unção De ideias E aí formar essa questão Da amizade De buscar algo a mais Não só o estudo Não só um ponto Que é em comum Mas outros pontos Que é em comum Com outras visões Agora uma coisa Que me deixa dúvida Dentro dessa questão Da amizade Vocês observam Como é O choque de valores Dos outros jovens Em relação ao valor Do jovem espírita Em relação a tudo Aquelas Tirar dúvida de religião Oferecer coisas ilícitas Chamar para tais atividades Que chocam Com o valor espírita Como é que a gente fica Em situações como essa Tem que ter Firmeza Tem que estar Firme No que eu Na consciência Que eu estou buscando Agora Porque Assim Falando por mim Eu Recebo muitos convites E É simplesmente Eu não posso E quando Começa a perguntar Ai por que tu não pode Tu não está exagerando não Não é fanatismo não Eu não quero Você é careta Você é quadrado Eu não quero Aí se a pessoa começar É demais A licença Entendeu? Por conta que eu acho Que chega Tem curiosidade Sobre a A religião Eu respondo Agora chega uma hora Que começa Ah mas Isso é isso mesmo Então Não tem como A pessoa tem que Experienciar Experienciar Se ela quer saber Vai lá Assiste uma palestra Entendeu? Eu penso que tem que ser assim Nesse momento Da Da adolescência Eu acho que é O momento que eu estou descobrindo O momento que eu estava falando Eu vim me modelando Esse tempo Esse tempo E agora É quando O momento que eu estou olhando Para mim mesmo E falo E agora Eu sou o que? O que é que eu estou O que é que eu estou querendo A partir de agora? O que é que Deu a minha vida pela frente? Então é agora que eu estou formando Esse caminho Agora que eu estou dando Esse espaço Para Exatamente Aí eu penso que Tem que ser firme Na proposta que eu estou buscando seguir Tem que estar firme no Na Nas suas convicções Exatamente Por conta que está sujeita a bombear Hoje em dia Tem muitas Não sei se essa é a palavra certa Mas tem muitas tentações Sim Sim E Muitos convites E Muitas descobertas novas Entendeu? E Eu posso escolher Passar Por essas experiências Para adquirir um conhecimento Para Saber Mas eu posso também dizer Talvez eu não precise Exatamente Buscar essa consciência Onde é que está essa consciência? Aí Onde está escrito a lei de Deus? É na consciência de cada um Então eu procuro Nessa Nessa hora da vida Eu penso que é a hora que eu Busco esse Deus Que está em mim Para saber O direcionamento Das minhas escolhas Exatamente Legal Eu vivi uma situação Que quando eu falo em amigo Gente Eu estou falando amigo De todas as idades Desde a escola Até a faculdade Universidade Tá? Em Cajazeiras Eu vivi uma situação interessante É Eu não sou muito De ir em festa Mas de repente Eu fui para uma festa De forró Onde meus colegas De classe Estavam lá E muitos Aos quais eu tinha Um carinho Um convívio Como se fossem Meus amigos Assim Que eu tenho Que eu tinha naquela época Pelo convívio Um amor muito grande E eles me ofereceram Todo tipo de coisa E eu Não, obrigado Não, obrigada Querido Não, obrigada E eles me respeitaram Eles não disseram nada Ah, tá bom Viraram as costas Foram dançar Tomar as coisas dele lá Quer dizer A gente tem que entender Também essa diferença Nós estamos trabalhando Com pessoas de outras religiões E de outros valores Mas nós precisamos filtrar Quem são nossos verdadeiros amigos Porque o amigo Ele pode nos oferecer O álcool e a droga E nós temos o direito De dizer não Agora se ele respeita A nossa opinião Perfeito Lindo Ele vai para o caminho dele Eu vou para o meu caminho E está tudo certo Mas o problema É quando a pessoa insiste E começa a nos agredir Não é isso? Ah, porque você é carola De religião Porque você é beata Porque você é quadrada Porque você é redonda Porque você é triangular E aí realmente enche o saco E aí vem a grande pergunta Será que essa pessoa É mesmo meu amigo? Ele merece ser meu amigo? Gente, aí como é que fica? Eu devo escolher, né? Exatamente Eu tenho a minha escolha De saber quem é que eu quero do meu lado Eu vejo assim A experiência da gente Na mocidade espírita Eu mesma tenho cada um aqui Como se fosse meu irmão Porque são aquelas pessoas Ah, eu penso de um jeito Ana Paula pensa de outro Juliana pensa... Cada um pensa de uma maneira Então, o que a gente faz? A gente busca conciliar tudo isso Não existe aquela história De ah, fulaninho assim Cicraninho assim Não, cada um tem a sua compreensão Mas que torna-se apenas uma compreensão Assim, essa firmeza De não se deixar se influenciar Pegando a dita de Juliana Eu encontrei muito no que os meus pais me ensinaram Sempre, os momentos que eu pude estar sozinha Em festas Sempre eu pensei assim Se meu pai e minha mãe vissem Eu faziam determinada ação Será que eles iam gostar? Nesse sentido de entender Que a família É o preparo O preparo que eu preciso Para estar na sociedade Me comportando de uma maneira Que eu não venha a sofrer E nem fazer ninguém sofrer Eu encontro na minha família Então, a firmeza necessária Que eu precisei Para estar nesses ambientes E não me deixar influenciar Em dizer não Respeitando a opinião do meu colega Ou do meu amigo Eu encontrei na minha família Cicraninho E a... Como ela falou, né? A família é a base de tudo É onde a gente constrói os nossos valores, né? E até lendo aqui A interação Que tem... Da Aline Da Aline Petean Ela falou o seguinte Acho que a orientação da minha família Foi fundamental para ser uma jovem E interagir com os outros adolescentes Legal Obrigada É justamente essa questão Que a gente estava conversando aqui agora, né? A família Ela serve como base Para as demais Socializações Que a gente vai ter, né? E... Olhando agora Para a questão espírita Nós sabemos que O espiritismo Ele nos orienta Ele dá uma base teórica Para que a gente possa construir O nosso pensamento E a gente vai assim Dessa maneira Escolhendo as melhores Fazendo as melhores escolhas, né? E... Quando a gente vai interiorizando Essa mensagem A gente vai procurando Sempre colocar isso Fora das paredes Do centro espírita, né? Então como é que está Essa questão, né? De... Das aplicações Dos conceitos espíritas Fora do centro Como é que está? Eu acredito assim Pelo menos falando por mim É... Isso aí vai de uma busca De um crescimento interior Então de uma fortificação Dos meus conceitos Porque assim Hoje Assim Voltando um pouco Para o assunto dos amigos Eu tenho amigos Que bebem Que vão para a show Que faz todo tipo De coisas por aí Que assim Que não deixa De ser meus amigos Já me chamaram Insistiram Várias vezes Não, vamos Tal, não sei o que Já existindo Mas disse Não, galera Para mim não dá Meu ponto é aqui Eu já fui para a festa Já fiz isso e tal Mas para mim O meu limite é esse Não vou Tá bom Tranquilo Beleza E aí Às vezes chega Alguma chacota Não, porque você É fanático Porque a sua religião Está lhe mudando E toda essa questão Então assim Há uma Assim Inicial Há um conflito Porque assim Inicialmente Cada pessoa Vem falar Poder dizer assim Um pouco do ego Então assim O que eu O que eu Sei O que eu acho Que é certo Para mim É certo para todo mundo Então se eu acho Que uma bebida Venha a fazer um bem Para mim Me alegrar Ou alguma coisa Desse tempo Acredito que venha Fazer isso para todo mundo E eu quero para todo mundo Que eu gosto Às vezes acontece isso Um familiar Um amigo Vem e oferece Determinada coisa Que é porque gosta Porque ele dá prazer Porque acha que aquilo É bom E aí assim Por me sentir Não é necessário Assim que eu diga Ah não é meu amigo Não é meu amigo Mas sim dizer Por que é que está acontecendo isso Ele quer Para me ver no buraco Ou ele quer para me ver Como ele se sente Está entendendo Porque para mim Determadas coisas São boas Mas outras Não são tão boas assim E que para outras pessoas Pode ser um pensamento diferente E aí cabe a mim Olhar esse meu amigo Como um irmão Como um amigo mesmo Que tem uma opinião dele É Respeitá-lo Não só esperar Que ele venha me respeitar Ó eu não gosto Me respeite E eu vou fazer o que? Como é que eu vou respeitar Uma pessoa? Como é que eu vou Pedir um respeito? Se eu não vou Também dizer Não Vai Toma tua caninha aí Briga na tua Eu vou ficar aqui na minha Na tranquilidade Então assim Eu não vou poder cobrar Alguma coisa Da sociedade Dos meus amigos Se eu não vou poder Dar aquilo que eu vou cobrar Então eu não vou dizer Ah me respeite Por causa disso Mas eu estou respeitando Se eu tiver Com essa condição Eu não vou nem precisar pedir Porque meus exemplos Vão falar por mim Exatamente Então assim Eu acredito que Boa parte da juventude espírita Hoje Ou até do próprio movimento espírita Não a gente assim O povo às vezes diz Não porque a gente não escuta A maior escuta Falar do espiritismo Na sociedade Mas justamente por isso Porque a gente não precisa Vim falar o que faz Ou o que deve fazer Estar fazendo por abelitismo Justamente Eu venho falar algo Eu venho fazer o bem Mostrar a luz Ser a luz Pelas minhas atitudes Então assim Eu falo por mim Eu ajo pela minha fala Então isso aí É interessante E que causa um pouco De conflito com a sociedade Porque o povo sempre quer Buscar algo que fale Ah quero falar Porque salva Porque isso Porque aquilo Entre outras coisas Então acredito que A atitude É quem vem falar E assim Quem hoje fala Mais pelo espiritismo Essa questão da atitude Exatamente Mais uma dúvida Que eu tenho Que eu gostaria Que vocês comentassem Já informando Que nós já estamos Nos encaminhando Para o final Eu disse a vocês Que passa muito rápido Então a gente vai dar Uma acelerada agora Nas perguntas Do ponto de vista Do movimento espírita As pessoas que convivem Com a gente Na mocidade espírita Vocês conseguem ver Que o comportamento Ele está coerente Ou vocês conseguem ver Que o jovem espírita Na mocidade Se comporta de um jeito E quando vai para a rua Se comporta de outro Bom, na minha opinião Pelo que eu vejo Acho que a gente busca ser Na mocidade O que a gente é fora Então o que eu aprendo lá Eu vou buscar Utilizar fora Não é chegar lá Ser uma pessoa E quando sair ser outra Ah, estou dentro Estou aqui na minha E quando sair Ah, sou outra pessoa Isso para mim não existe Então o que a gente Vem aprendendo O que a gente vem exercitando No dia a dia da gente É o que eu aprendo aqui Eu vou exercitar Ou seja, a minha teoria aqui Vai falar a minha prática lá fora Exatamente Eu, assim Eu participo de outros Casas espíritas Antes do Diogo E eu via isso Muito frequente Em outros movimentos Diante de Algum momento Ah, eu sou assim Mas fora de outro E no Diogo A gente vem buscando Essa consciência Esse dizer O que somos Porque assim A gente vive Os amigos Quando a gente está Para o cinema É com a mocidade Quando a gente vai almoçar É com a mocidade Vamos dormir É com a mocidade A gente está Para todos os dias Na semana Estamos juntos Entendeu? Ah, vou dormir aonde? Ah, vamos ali É bem tranquila Essa convivência Vamos almoçar aonde? Na casa de Igor Nem liga Nem liga A gente já fez isso Algumas vezes Entendeu? Então é A gente vê Nas pessoas Esse comportamento A gente vai para o cinema A gente tem um comportamento Mesmo que a gente tem Quando está assistindo o filme No Diogo Aham Do mesmo jeito Então é pela experiência Que a gente tem E a gente pode tirar isso E aqui a gente A nossa irmã Não desmerecendo As outras mocidades Que eu participei Mas como Milena falou A mocidade Do Diogo De Vasconcelos Ele tem um diferencial É uma família Os laços São fortalecidos Então Tem situações Que a gente convive mais Com a mocidade Do que com os próprios familiares Então se você observar A gente tem atividade Domingo a domingo A gente está mais Com a mocidade Do que com os familiares Ou os familiares Também estão, né? Estão Mas quando eu falo assim Juliana É porque se você me perguntar Eu tenho familiares Que faz muito tempo Que eu não vejo E que eu estou mais Com vocês Do que com eles É quantas pessoas E tem a Tio que está lá em casa Eita, não dá Não dá Tem a mocidade No Diogo Com compromisso Tchau Exatamente Depois eu vejo o senhor É isso aí, né? A gente vai Criando uma nova família Não é uma família espiritual Que a gente vai agregando E vai escolhendo Graças a Deus Eu não acredito Fazer uma nova família Mas aumentar a família Ou então reencontrar Familiares antigos Também, também Eu acredito mais nesse ponto Acrescentar Membros de família Porque assim Eu não vou desagregar Do meu pai Para poder estar Na mocidade Pode ser que as vezes Um pai ou outro Não creia Isso No meu credo Não seja espírita Acontece Mas mesmo assim Eu sou da família Do meu pai Eu respeito Ele me respeita E assim vai Então, acho que é interessante Agregar Familiares Agregar mais pessoas A família Fazendo uma unidade só É muito bem A gente É, vamos lá pessoal A interação aqui A gente tem duas interações aqui Uma de Davi Que ele fala Que desde que se tornou espírito E vem buscando reforma íntima Os amigos dizem Que ele está diferente E ele afirma Que a fé dele É bem mais forte hoje Então, através das dificuldades A fé dele foi se fortalecendo E a Aline, né A mesma da outra interação Ela fala que Quando foi para a faculdade Era estranho o fato De Dela não beber álcool Para os amigos dela Mas os amigos dela Até gostavam Porque alguém levava todos Para casa Depois da festa Olha o médio de transporte aqui Então é isso aí E eles Eles sabiam que podiam confiar Olha que coisa Boa confiança É muito importante A atitude Exatamente Gente, então Nós falamos da questão Do comportamento Agora vamos entrar Na questão das redes sociais Como é que a gente está? A gente está convivendo Com os nossos amigos Nós Encarnados Ou nós estamos Materializados Nos smartphones Nos netphones Nos netbooks da vida Como é que a gente está Com as redes sociais? Eu acredito no seguinte Falar por Propriedade Como diz a história Com autoridade Porque assim Eu sou um cara Que acesso bastante Essas redes sociais Mas eu acredito Que isso aí É interessante Até determinado ponto Tendo uma noção Do que se faz Não deixando-se levar Por algum tititi Ou tatatá Alguma onda Alguma coisa desse tipo Que venha A mim Como é que eu posso dizer Me desviar De alguma De alguma atitude Que eu venha tomar Então assim É interessante Mas tendo um filtro Certo? Para que Para a minha atitude Para com aquilo Para que eu também Não viva exclusivamente Para a rede social Porque lá Eu sou famoso Todo mundo me conhece E ali eu sou Benquista E tudo mais E na sociedade Sai do portão Assim Eu não me sinto ninguém Sou totalmente o inverso Então acredito Que seja bom conciliar Um ou outro É interessante Para manter um contato Com amigos Com irmãos E tudo mais É uma rede social Mas com seus limites Exato Acredito isso E assim Na época da adolescência É uma fase Muito sensível E que durante essa fase Eu posso acessar memórias Que não foram interessantes No meu processo E diante da rede social Naquele momento ali Uma imagem Um vídeo Uma página Eu posso acessar Diante daquele conteúdo E ficar naquela situação Ficar preso Aquele momento Aquele tempo Que já passou E não conseguir Ir para frente Então um processo Que tem a orientação Dos pais Que é pertinente E é necessário Ter os pais Porque a falta De orientação A falta de pulso De dizer não Peraí Passou Demais Entendeu Pode entrar na situação Tudo se volta Para a família Tudo está em torno Ali da família Com certeza Eu penso que assim A tecnologia Que hoje em dia Nós temos acesso Ela vem para auxiliar Auxiliar Como a gente vê No meio de comunicação Mais rápido No É uma aproximação Que tem Mas eu vejo que Está sujeito A algumas pessoas Caírem numa ilusão Você vê aí O Facebook Qual é a sensação Que eu tenho Quando eu vejo Uma pessoa Me curtindo O que é que Isso quer dizer Para mim Aí eu entro Aí eu vejo Sei lá 500, 600 Mil amigos Qual deles São realmente Os meus amigos Eu passo até Altas de noite Falando com a pessoa Chego no outro dia Não consigo nem Olhar para a cara dela Não tem assunto Então É até onde é conveniente Eu continuar Para ver A minha vida O que é que está acontecendo Agora Vamos acordar um pouquinho Porque eu acho que Está passando dos limites Entendeu Eu vejo que É A rede social Ela é importante Porque eu vejo Muitos jovens Dizendo Eu já falei isso Já me arrisquei Falar isso Algumas vezes Para alguns amigos E eu vejo eles Dizendo assim Mas eu vou perder Minha vida social Vou ficar Alienada No mundo Não Eu acho que Tem que ter Mas tudo tem um limite Entendeu Eu penso que Eu entro Assim O que eu faço Eu entro no facebook Vejo as notícias Se tem algum amigo online Eu falo Falo sobre a escola Também é outra coisa importante Tem Na escola agora Só é facebook Trabalho por facebook É assunto de próprio facebook Troca de conteúdo Pelo facebook Exatamente Aí tem essa importância Mas eu acho que Às vezes Eu Assim Tenho a carência Carência de pai De mãe De irmão De amigo Muitas vezes Não sou Não me acho aceito No meu social Pelos meus amigos E no facebook Eu posso criar qualquer máscara Isso Para ser aceito Esse é um problema grande Eu posso mostrar o que eu Não sou Eu posso Camuflar Os defeitos Exatamente Eu não preciso me mostrar No facebook Eu posso ser o que eu quiser Eu tenho um testemunho Da minha vida Que na época Do falecido Orkut Quer dizer Na verdade Ele existe O meu aqui já morreu Eu via muitas pessoas Viajando E eles colocam as fotos E aí eu fiz Uma autoavaliação Eu comecei a perceber Que eu estava Ficando depressiva Porque os meus amigos Mais afortunados Eles viajavam muito E eu não viajava E eu digo Gente, isso não é certo Isso não está fazendo bem Para mim E aí eu fui Abandonando Orkut Até Encerrar Aí eu entrei no facebook O mesmo fenômeno Mas eu disse Fernanda Maria Cria juízo, moleque Tu não vai Se basear Só porque uma pessoa Viaja E você não viaja Aí um dia Quando Deus me deu A oportunidade De viajar com a minha mãe Eu digo Eu botei nem que fosse Uma foto Mas botei Agora está tudo bem Mas infelizmente Queridos irmãos Existem muitos jovens Que estão sim Deixando a sua vida real Para trabalhar somente A vida virtual Isso é um problema Muito grave Que os psicólogos Já estão pesquisando muito Já está virando Muita psicopatia Em cima disso Com direito a tratamento E tudo Tomar até remédio Então minha gente É uma lição Da fala aqui Dos nossos irmãos Rede social É importante É Mas como a nossa irmã Falou Tem que ter a dosagem Para que nós possamos Participar da rede social Mas também nos manter Encarnados e vivos Neste mundo Tendo uma representação Real Como as nossas irmãs Falaram Ir Pessoalmente Nos eventos E viver As emoções Pessoalmente Porque nenhum facebook Nenhuma rede social Substitui um abraço Em elogio ao vivo Isso é que deixa O espírito da gente Alimentar Mas o nosso tempo Está correndo E nós agora vamos Para o próximo E último tema Movimentos sociais Com o nosso querido Moisés A gente vê que Depois dessa explanação Sobre rede social A gente pode entrar Logo nesse tema Que descambou Das redes sociais Exatamente A gente vê que Várias pessoas Que estavam lá No facebook Compartilhavam Às vezes Até com o mecanismo De fuga Às vezes Não tinha coragem De expor aquilo De cara limpa Mas aí compartilhava E tal Até que foi ganhando Força O movimento E aí descambou Para o mundo real A gente está agora Vivendo manifestações Por um Brasil melhor Por modificações Bandeiras sendo levantadas Não é só 20 centavos Não é só 20 centavos Então como é que vocês Inclusive eu estava ontem Aqui dos jovens Quem foi para Para passear Até ontem Essa galera aqui É o grupo da sustentação Qual a opinião de vocês Em relação a esse momento Brasil hoje? Eu penso assim Que as manifestações Elas são provenientes Só que Como está sendo colocado Como está sendo feito Essas manifestações Eu penso que assim Não devemos ser contra Essa palavra Essa energia Dessa palavra Porque como a gente sabe A palavra tem força E o que eu tenho aprendido É que não ser contra A nada Ser a favor Não ser contra O aborto Mas ser a favor Da vida Ser a favor da luz Não ser contra Eu vejo assim Eu vejo assim As pessoas nas ruas Sendo contra Estão ali naquela força Não da luz Muitas vezes com violência Eu acho que É a favor da paz É a favor da paz É sempre a favor É usar a violência Para ser a favor da paz Então não é essa Há uma contradição Então assim Como já vem Até estudos Mesmo de psicólogos Já cientistas Internacionais Já fizeram Esses estudos Que apenas O falar Uma palavra Traz uma força Então assim Sou contra Corrupção Então eu trouxe Essa palavra Para dentro E para toda a sociedade Então Ah vou lutar Contra isso Ou isso Já chegou Então eu levantei Essa força Então qualquer coisa Que eu for fazer Que eu levante uma força Então é porque Eu estou querendo Aquilo mesmo Então assim Eu tenho que pensar No que realmente Eu quero Se eu quero Uma justiça Correta Ou se eu quero Uma corrupção Porque eu não vou chegar E dizer Ah sou contra É aumento Da passagem do ônibus Não Eu sou a favor Da passagem Eu sou a favor Do direito de ir e vir Das pessoas Com Assim Na medida do possível Certo Com dignidade E tudo mais Então assim Eu não vou chegar Só contra o ônibus Dotado Não Porque senão Eu vou chamar A força Para o ônibus Dotado Eu sou Experiência própria Pois é É reclamação Porque a minha vida Eu deteste O ônibus Dotado Todos os dias Eu pego o ônibus Dotado Todos os dias E agora Eu Antes eu ia para a escola Eu morava perto De boas Tranquilo E agora É mais distante Então eu tenho que pegar O ônibus E ir para a vinha Eu passo o dia inteiro Então eu trago As telhas Praticamente em casa Então é roupa É comida É caderno É livro É tudo E é uma experiência E a partir do momento Que eu sou contra Aquilo ali Aquilo potencializa De uma forma Quando eu começo A reclamar Da mulher que está Gritando do meu lado Ela grita mais alto Entendeu? Então é essa experiência E também ver Que é uma onda Os protestos Que estão acontecendo É uma onda E da onde Essa onda surgiu É o que é que tem por trás Porque quando tem um tsunami Vem de muito, muito, muito tempo Então é uma onda O que foi que gerou essa onda? Observar o que está sendo discutido Eu acredito que seja interessante isso São atrás de direitos Tudo mais Ligar por causas realmente Mas é o que? Qual é a âncora Qual a âncora que faz Eu em busca De determinado algo Então assim Ah Começou com a passagem Começou com a passagem Ah aumentou a passagem Então vamos protestar Baixou Não, mas não é só passagem É É corrupção Ah pronto Parou Corrupção É saúde É educação Então assim Você tem coisa Vai chegar até onde Isso Tá entendendo? Então assim Eu acho que é interessante O pessoal O jovem Cada pessoa parar mesmo E dizer O que é que está acontecendo O que é que eu estou fazendo E o que é que eu posso auxiliar nisso Que aí eu acredito Naquilo que a gente conversou antes Da questão do exemplo Porque assim O que é que eu Como é que eu posso cobrar É É Justiça Dignidade De um político Se eu chego com a fila de um banco E que furo Se eu estou me dirigindo errado Vou corromper um policial E assim vai Como é que eu posso pedir Um exemplo Se eu não dou o próprio exemplo Então até assim Como é que eu vou pedir Que o governo É É Gaste mais É Investir em educação Em segurança Se eu estou indo para a rua Fazer a falta da segurança Exatamente Então assim O que é que eu estou fazendo Qual o sentido Disso Certo De tudo para tudo Não só nesse movimento em si Mas eu acredito Que tudo na vida Interessante Para quem é que eu vou fazer Determinada coisa Para que determinado movimento Para que força Eu vou trabalhar Então Exatamente É o que eu quero Se eu quero Um algo contra Ou Essas formas Tem que partir primeiro De você De dentro Justo De partir de mim Para Eu Assim Antes da manifestação Acontecer O povo Tu vai Eu falei Não vou não Aí logo no começo Eu falei Mas é porque mesmo Rapaz Tem negócio de ônibus Tem educação Aí eu Tu vai Vou Não sabe nem o que é direito Eu acho que tem muita gente lá Por aloação Que o povão está indo Então eu vou também Então eu acho que Eu tenho que ver Assim Perguntar para mim mesmo Até quando sou eu Até quando é o povão Influenciação dos outros Exatamente E trazendo assim Como o Igor falou Da questão da corrupção Eu me lembro que isso foi bem forte Em um trabalho que a gente teve Com Então Impedindo orientação Aumentar espiritual da casa Aí Falaram assim Que a gente todo domingo A gente tem o evangelho Com todo mundo Aí Um dos trabalhadores Ele falou assim Não a gente fala Que vai começar de oito e meia Mas vai começar de nove Mas a gente fala oito e meia Para as pessoas chegarem mais cedo E O mentor Respondeu com uma firmeza Isso é corrupção Somente Movimento simples A festa de que horas É de dez horas Mas a gente avisa Para o povo Vamos começar de nove Para ver se começa a chegar Exatamente E é plena corrupção E pessoas que vivem Nisso Por muito tempo E vejo eu Que o trabalho De um jovem espírita É esse Ah A festa é de que horas Cinco e meia Então vamos começar Cinco e meia É E a pontualidade Que a gente Experienciou aqui É Sete e meia Ah faltou Sete e meia Vamos começar É Entendeu Fulaninho está na força Do atraso Ele chega depois Né E experienciar isso No dia a dia Exatamente Para poder ter autoridade Para falar É Agora que a gente está Assim caminhando Para o final Eu vou só lembrar Aqui do pessoal Que está indo Para as manifestações Só lembrar aqui Do episódio De Mahatma Gandhi Quando Ele estava Andando Na rua E aí Um policial Um militar Lá do seu país Veio e O bateu Por conta De que ele Professava Uma fé diferente Da Da que o sistema Uma pedia E aí Ele O agrediu E aí Mahatma Gandhi Caiu no chão Se levantou Continuou Mas aí O agrediu De novo Mas Mahatma Gandhi Se levantou Porém Seguiu caminhando Aí O militar Bateu pelo outro E disse Por que você É tão Por que você Não reage Ele disse Porque ele estava Carregando uma bíblia Embaixo do braço E aí ele disse Por que Esse que você Carrega Embaixo do braço Me ensinou A não revidar E aí Para que a gente Tome isso Como norte Nos nossos Manifestos Nos nossos pedidos Que a gente Possa levar Justamente a paz Eu estava com Vários amigos espíritas Ontem Ismael com Um quadro enorme De Gandhi Mostrando Erguendo E Dar justamente Esse exemplo De paz Eu acho que João Pessoa Deu um exemplo Para as outras manifestações Não teve nada Assim De briga De luta De tão esdrúxulo De tão esdrúxulo E a gente Para que a gente possa Caminhar Dessa maneira Pedir com a paz Pedir através Dando exemplo Nada de violência Nada de agressões Nada de pichações Nada de ruim Que a gente possa ser A favor justamente da paz Exatamente E as pessoas Que não forem Podem trabalhar Na sustentação espiritual Orando Que é muito importante Por aqueles que estavam No meio da rua Da mesma forma Que quando deu Aquele grande tsunami Aquele problema Em Fukushima No Japão E outros Desastres Que aconteceram Na terra Foi pedido Uma Uma oração Assim De todo mundo E de todas as religiões Juntos orando Então Aquele que Por exemplo Eu Eu quis ficar Na minha casa Mas eu escutei Uma boa música Escutei a música espírita Eu orei Por aqueles que estavam Para que nada de mal Acontecesse Foi O meu pedaço A minha parte A minha contribuição Para a manifestação De ontem Jô Pessoa E aí Como a gente está falando Aqui de redes sociais Também A importância disso No Facebook A gente criou um evento Nove horas Da noite Do domingo Nós iremos estar fazendo Justamente uma oração Assim Uma prece Em conjunto Quem puder Se unir A gente Nessa força Nessa vibração Para que tudo Ocorra bem Que possamos Fazer isso aí Então pessoal Nós já estamos Sim, vamos lá Um trechinho Bem rápido Que a gente Sobre o livro Nosso Ar Isso aí Estava ocorrendo a guerra E os clarins Tocaram E toda a coluna Parou Para orar Para orar Para orar Pela terra E a gente Experiencia isso Às seis horas Da noite também A vibração de Maria Às três horas A hora do sol Vibrando por todos Os assistidos Né Esse momento De união Comunhão De pensamentos E diversos horários Que podem nos reunir Vibrar Pelo planeta A gosto da pessoa Então agora A gente se encaminhando Agora para a finalização Mesmo Nós mandamos os beijos Para Elisângela Cruz Aline Petean Davi Lima Ceci Baragansa Maria Oliveira Maria Fidalgo E Lilian Bade E vocês recebam As nossas vibrações Nossos abraços Nosso beijo E é os nossos queridos Da Federação Espírita Paraibana Tereza Limeira E o resto do pessoal Que agora me falhou o nome Mas que sempre estão conosco Bem como todos os internautas Que estão nos assistindo agora Porém não estão cadastrados Na rede Amigo Espírita Então a gente não consegue vê-los Mas que nós sabemos Que estão conosco Então acompanhem aí O slide que mostra O tema do nosso próximo evangelho Como vocês sabem O tema do evangelho É escolhido por vocês Então vocês têm A O tema do evangelho É escolhido por vocês O tema do evangelho